Tita, 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 t Apesar de nós, tudo vamos protestar Esperando que um dia o mundo possa mudar Esquecemos a prometida que Jesus vai voltar Que hoje a morte volta em Deus Ele voltará 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 O pecado é o mundo para a destruição A ganância que me causa a corrupção O cinema sempre o mundo preste atenção Fazer tudo se morrer O pecado é o pecado Nós queremos sua paz E não só destruição Jesus Cristo O caminho Ele é a salvação Sai da luz Sai da escuridão Ele voltará Ele voltará Ele voltará O irmão Jesus Cristo está voltando Jesus Cristo está voltando O dia nós estaremos com o Senhor O dia nós iremos com o Senhor O dia nós iremos com o Senhor